E aí com a blusa azul, e Diego de Aliziário também, que é outro fenômeno, dois caras que eu enfrento com frequência eles, né, nas vaquejadas, na categoria amador, dois caras que são campeões brasileiros de vaquejada, Diego montando um cavalo de sua propriedade, o Rocha, porque o nome dele é Roster Authentic, e o Austin mudou o animal dele, o Austin venceu a vaquejada do milhão montando em um outro cavalo, essa é uma égua, a Zingarapolo, é o que ele está começando a montar nela agora, acho que tem umas duas ou três vaquejadas que ele está correndo, aí a gente vai ver o entrosamento deles, como está e quem é que vai se dar melhor. Antônio Neto, dois competidores que tem uma particularidade muito forte, ambos montaram um grande patrimônio genético e excepcional competidor, para a Show Pantera Leiano, todos conseguiram, tem ótimos resultados, grandes performances da Show Pantera. Vamos ver o seu jogo para o dia de amanhã, porque a partir de agora, abre a rodada o nosso Diego Deliziário. Alô, feio, um locutor! Você está na ponta do protetor, é a Betis Sport que vem, 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 para fazer valer! Segura! Valeu, moi! Valeu, moi! O Diego partiu na frente e fez valer! Vem agora o Washington Luiz, equipe Betis favoritão! Lembrando que o último card de Geraguer e Zé Barreto foi R$ 6.500.000,00. Esse está valendo R$ 200.000,00 de cada lado! Betis favorita versus o Betis Sport, o Washington Luiz e o Diego Deliziário! E o Diego partiu na frente! Chama, DJ! Lá vem ele, o Washington Luiz é o nome da fera que vem! Diego partiu na frente e vamos agora! Que aqui o chão não pode parar! O Washington Luiz! Está tudo certinho, está tudo certinho, está tudo certinho! Ele já autorizou, ele já autorizou, ele já autorizou! O banho dificultor parou o freio, ficou para trás! Portanto, volta novamente, ele permanece para tirar seu boi de retorno! Washington Luiz! Washington Luiz na Zingara Polo, vem para concluir a primeira rodada, nesse momento escarcial, grandes amadores, um combate escarcial e autorizou e foi voando! Washington Luiz já vem de lá para cá, Betis favorita, vem alô meu DJ R10! Passou a volta da ponta do protetor, vem, 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 vem! É para botar o boi, segura! Valeu o boi! Valeu o boi! Esse card promete, viu? Ei, menino! A partir de agora foi eu, cinco minutos para iniciarmos a sequência do segundo boi! A partir de agora, cinco minutos para... O Diego de Aliziário para já voltar para começar aí a sequência do segundo boi! Beleza! Vamos lá no estúdio para saber a opinião do desempenho da carreira do primeiro boi de cada um! Outro embate também que eu acho que foi uma surpresa, uma surpresa boa que a gente também sabia que poderia acontecer foi o embate de Edgar Neto com o Renato TT, que é um fenômeno da vaquejada, terceiro melhor vaqueiro do Brasil ano passado e o baixinho conseguiu aí vencer o Renato, mas agora é Diego de Aliziário e o Austin Luiz, então vamos voltar para a pista de competição aí com os dois! Muito bem! Daqui a pouquinho eu quero perguntar ao Antônio Mert se ele ficou surpreso com algum resultado dos nossos confrontos, porque agora já está na pista de volta o Austin Luiz e Inácio em Garapolo, equipe back favorita! Vamos lá! Venha o locutor! Mais esperado o cara de ver aí amanhã, Valter Xavier e Júnior Latércio! É! Amanhã também tem Renan Tobias! Amanhã tem o Renan Tobias, amanhã tem o Carlão Rodrigues, amanhã tem o Jennifer Manoel, amanhã tem Lorena Laís! Autorizou! Autorizou! É a Betis favorita que vem em Garapolo, vem! Vem o Austin Luiz, recebe a ponta do protetor, passou a volta no chão! Olha o chão! Olha o chão! Vem! É pra Botoboi! Segura! Zero! Sem aproveitamento! Portanto, vem agora Diego de Alessiário, no seu retorno, volta lá Diego! Pode vir Diego! Retorno! Não tem tempo de 5 minutos, tem que voltar agora! Volta lá Diegoão! Diego vem agora chegando, volta Diego! Após a apresentação do Diego concluída, aí sim! Tem um tempo de 5 minutos e volta novamente Diego, aquele que começou, pra iniciar a sequência do terceiro boi! Sua segunda apresentação, Diego! O menino! Tampucá! Petra campeão nacional, representa a Betisport e Diego Svanchi! A capital natal é o Rio Grande do Norte! É o tetra campeão brasileiro, o que está na piaça do Diego de Alessiário, ele vem aí! Diego de Alessiário, recebe a ponta do protetor, a equipe Betisport vem agora! A equipe Diego Svanchi, vem! Vem! Diego de Alessiário, é pra fazer valer! Segura! Zero! Sem aproveitamento! Com esse resultado, finalizamos a sequência do segundo boi para ambos os competidores! 5 minutos! A partir de agora! Pra o Diego de Alessiário retornar pra abrir a terceira rodada, o terceiro boi, ok? E a competição está empatada, um boi válido e um boi perdido pra ambos os competidores! O do Boston, nós estamos tendo aí o replay, eu acho que ele está sendo analisado pela comissão alternativa, foi pedido o boi, exatamente, está o lance em revisão! E nós estamos lá, vendo o julgamento de forma simultânea, está acontecendo agora esse imaginário, os hábitos do Vado, o nosso teletema, da comissão alternativa, que estão lá, tendo o seu posicionamento em análise do julgamento desse boi do grande Boston Luiz! O do Diego pesou mais um pouco no braço, né? Choque grande! O bicho pega, hein? Também não podemos esquecer do embate de Pedro Militão e Neck Menezes, o tricampeão, né? Muito bem, Diego na pista, ele já autorizou! O campeão brasileiro, Diego Deliziaro, que vem da pista, se apresenta, ele já autorizou pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Aí! Vem o Diego Deliziaro, montando o cavalo roxa na ponta do protetor, aberto, o esporte que vem! Diego Zanchelli vem de lá pra cá, vem! É pra fazer valer! Segura! Zero! Sem aproveitamento! Enxergando o Washington Luiz! Washington Luiz é que é bom, vem chegando o touro, a equipe que nos planta, a Beth Favorita! 200 mil da Beth Esporte, 200 mil da Beth Favorita! Com ambos competidores, os atletas das bancas, Beth Favorita, Washington Luiz! Beth Esporte, Diego Deliziaro, quem será o campeão? O Washington Luiz que tá na pista, será que ele permanece aí invicto como grande campeão? Será que vai ser bicampeão do X1 Vaquejada Brasil, ou será o Diego Deliziaro que vai quebrar esse tabu? Vamos ver! A Beth Favorita, Zingarapolo, autorizou, autorizou, autorizou! Desce de lá pra cá, desce de lá pra cá! O Washington Luiz pra cá, pra cá, pra cá, pra passar o boi! Tá valendo o boi pra cá! Tá valendo! Aí! Vem o Washington Luiz! Recebe a ponta do protetor! Zingarapolo vem aí! Washington vem, vem! É pra botar o boi! Segura, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! Beleza, finalizada a sequência do terceiro boi pra ambos os competidores feios! Abra a contagem, cinco minutos pra nós e o pessoal do cronômetro, por favor, cinco minutos! A partir desse momento pode liberar o cronômetro aí, beleza! A partir desse momento libera aí o cinco, isso! Diego Deliziaro, três apresentações, apenas um boi válido! Tá tudo certinho, tá tudo certinho, tá tudo certinho! O parque parou, mas a galera tá de pé aqui no Parque Bezerra Marinho! O Brasil da vaquejada também parou pra ver a galera que tá em casa conectado no Brasil e no mundo! Ele pode permanecer invicto na sismo vaquejada, Brasil! E a beta e favorita que vem agora! É Zingarapolo vem aí! O Washington Luiz! O chão não pode parar! A Lúvio DJ! O Washington Luiz! Pra ser o campeão! Pra ser o campeão! Segura! Zero! A Lúvio DJ! 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 E o carnaval tá chegando aí, Brunel! Muito bem! Todos pensaram que podia definir o campeão nessa apresentação do Washington! Ele até direita a capa look e tudo pra derrubar o boi! Mas aí foi julgado pelo juiz da prova que não teve o aproveitamento! Ele decidiu também usar o recurso da comissão alternativa! Está sendo analisado agora pela nossa equipe de juízes do nosso tiradema da comissão alternativa! Um boi que requer atenção, né? Pra ser analisado porque vale o título de campeão, né Daniel? Isso, Marcelo! O cavalo de esteira, se vocês observarem aí no replay da imagem, quando a gente tira um boi assim que vai pra segunda faixa, o cavalo de esteira geralmente, o touro de Edson é um dos melhores esteiros do Brasil, muito experiente! Mas ele pegou o boi de frente, ele não arrodeou o cavalo, né? O correto aí, você teve um boi muito parecido no X1 Vaquejada Brasil que ele fez o trabalho perfeito! Nesse momento aí, ó, que o osso finaliza o boi, o cavalo de esteira já teria que ter passado do boi pra rebater o boi pra dentro! É uma linguagem técnica de vaqueiro, pessoal, mas eu acho que dá pra entender! Ó aí, ó, nesse momento, o cavalo pegou no pescoço do boi, ao invés de empurrar ele pra dentro, acabou passando o boi sair mais! Talvez, algum detalhe ali, são coisas da Vaquejada, nesse momento aí o cavalo, infelizmente, não conseguiu bloquear a saída do boi, ó! Ó, pegou no pescoço do boi, ao invés de colocar ele pra dentro, ele acabou saindo, eu acho que realmente o boi vai ser zero aí na TV! Vem de lá pra cá, aí vem ele, Diego, vem de lá pra cá, é pra fazer valer, segura! Zero! Sem aproveitamento! Com esse resultado, veio logo o Toi também, meu compadre Emanuel, campeão, sem ter a necessidade de correr o quinto boi, o Washington Luiz, quem montou o Cingarapolo? Esperado pelo Touro de Edson, equipe Beto Fancurita, Santa Cruz do Capimaribe! O festejo é grande aqui, viu, Feinho? E aqui também, viu? Parabenizar a todos, pelo brilhante desenvolvimento... Ó, o grupo quebra a caixa aí, ó, o grupo quebra a caixa! Ó, o grupo quebra a caixa! Eu vou pra aí fazer a folia, mas vocês também, parabéns a todos, e agora vamos curtir esse momento especial, lá na arena! E... uma samba de palma! Que show, que bonito, que coisa maravilhosa! Que encerramento do primeiro dia da X no Brasil! Dois grandes vaqueiros, dois grandes nomes do nosso esporte, você, com certeza, você... Tem um dia que eu fiz uma pergunta pra você, lá no Parque das Palmeiras... Pera aí, só um minuto, pavô! No Parque das Palmeiras eu lhe fiz uma pergunta, e você falou pra mim que nunca tinha sentido a emoção na sua vida, igual aquele dia no... No X1 do Milhão! E é massa de ver isso aqui, ó, a torcida, a família, os amigos... Parabéns! Invicto! Nas duas edições da X1 Vaquejada Brasil, você tá invicto! E fala pra... pra o Brasil, pra quem é apaixonado pelo esporte, o que você tá sentindo agora? Tudo isso que vem acontecendo na sua vida? E o X1, segundo card do X1 Vaquejada Brasil, ganho! Parabéns! Bem, é... mais uma vez eu vou fazer isso, e eu acho que se eu ganhar tudo, eu vou fazer! Vinícius, se você tiver aí, Vinícius, obrigado pelo que você tá proporcionando na Vaquejada! Natan, você tem parte nisso, mas toda honra e toda glória a Deus, muita gente criticou a gente na internet, eu e Pedro Militão, mas todo mundo sabe, a gente somos homens, do coração bom, tem muita gente aí que vive de mídia, eu não vivo de mídia não, eu vivo... É, 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 eu vivo de um trabalho... A mídia contribui, mas assim... É... quero parabenizar Diego Deliziário, se ele tiver aí, Diego quiser vir pra cá, muita gente, toda vida, toda vida... O Austin é melhor do que Diego, Diego é melhor do que o Austin, não tem ninguém melhor do que ninguém não, Diego! O bom é Deus, e hoje foi meu dia, talvez se a gente se enfrentar de novo, seja seu dia... É... Parabenizar ele pelo Card, que é um vaqueiro duro, é, é, não é fácil... É, eu me confia, é, agradecer a João, Neto Bezerra, toda a equipe da Beto Favorita... Rubinho, seu Ron, Dona Vânia... É gente demais... Denis... Mas é, ó, dizer é isso... Quando me chamaram pro Card, eu disse, rapaz, eu não tô preparado não, que eu só saí duas... Uma vaca errada na besta... E gordo... Mas... Pode fazer o Card, que eu vou e dou meu março, se vocês confiar em mim, Deus vai honrar e nós vai ganhar... E eu acho que Deus me abençoou, não é dizendo que Diego é uma mal pessoa... Mas Deus sabe do meu coração, por toda a ruindade que eu tenho, meu coração é do bem... Sempre... Leis Araújo... Vamos até amanhã, amanhã tem mais... Meu amigo Antônio L. Neto, simpatia em pessoa, sempre muito de bem com a vida, um cara especial... Deus te abençoe, muito obrigado pela participação, você deu show... Amanhã estamos de volta aqui no mesmo canal, no mesmo local, para mais uma transmissão do X1 Baquejada Brasil... Ô Marcelão, eu... Tchau, tchau...